Se Biden punir a Rússia, estará punindo a China e quem perde são os Estados Unidos. As possíveis medidas e restrições americanas contra a Rússia ainda não ocorreram, mas estão muito próximas de ocorrer à medida que as conversações entre as partes não chegam a um produto estável nas relações diplomáticas e territoriais no leste europeu, em especial na Ucrânia. Washington e a Europa, como já mencionado em vídeos anteriores, já aplicaram sanções devastadoras, como vem anunciando, contra os persas e norte-coreanos e o resultado conhecemos na atualidade. Não há dúvidas de que Biden poderia obliterar as conexões da Rússia com o sistema financeiro internacional. As autoridades americanas discutiram colocar na lista negra os principais bancos-usos, impedir que os bancos convertam rublos em dólares e desconectar a Rússia da rede de comunicação interbancária, SWIFT. Tais medidas seriam caras para os aliados americanos na Europa e isso afetaria diretamente a China, o maior consumidor de commodities russas. E isso pode trazer complicações que o governo Biden prefere evitar. Se punir a Rússia, estará punindo a China e quem perde são os Estados Unidos. Mas por quê? No cenário de 2014, os americanos não precisaram pesar cuidadosamente a possível reação da China à imposição de sanções ao Kremlin. Isso ocorreu em grande parte porque as medidas não atingiram a China de maneira significativa. Poucos produtos fabricados no país chinês foram afetados pelos controles de exportação e a China não teve investimentos significativos na Península da Crimeia. Como resultado, Pequim pode condenar as sanções, mas permitir que suas empresas as cumpram nos poucos casos em que tiveram impacto nos negócios. Mas se Washington impor sanções muito mais duras, a resposta chinesa pode ser muito diferente. Afinal, a China é o maior parceiro comercial da Rússia. Não está claro se as empresas chinesas deixariam de lidar com uma grande empresa rússia que os Estados Unidos optaram por colocar na lista negra. Fazer isso ajudaria a fortalecer o poder financeiro americano e provar a potência de ferramentas que poderiam ser facilmente usadas contra a China no futuro. A Rússia e a China já colaboraram para estabelecer mecanismos alternativos de pagamento se as sanções obstruírem seus sistemas bancários. Vamos entender melhor se a China optar por rejeitar as sanções americanas na busca em enfraquecer o poder americano, permitindo que suas empresas não cumpram as recomendações oficiais. Isso colocaria Washington em uma situação muito difícil. As empresas chinesas estariam violando a lei americana, mas qualquer ação legal contra elas exigiria medidas de escalada arriscadas, como a imposição de penalidades a grandes empresas. Agora o canal possui pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições do YouTube. Basta acessar ao QR Code da tela ou copiar a chave pix da descrição ou do comentário. A alternativa, no entanto, seria aceitar que a China não precisa seguir as sanções dos Estados Unidos, o que prejudicaria drasticamente seu alcance econômico. De qualquer forma, Xi Jinping não obedeceria aos comandos dos Yankees, já sabendo que tais sanções tornaria a nação da América muito mais fortalecida anos depois, prejudicando o projeto de primeira nação do mundo dos chineses. O mesmo dilema se aplica à ameaça do governo Biden de cortar a capacidade da Rússia de comprar semicondutores, smartphones ou peças de companhias aéreas. Os smartphones são produzidos principalmente na nação vermelha. Por exemplo, então quaisquer controles de exportação de componentes de smartphones funcionariam apenas se a China estivesse disposta a aplicá-los. Pequim poderia resistir às sanções americanas e desafiar Washington a retalhar, o que abriria uma segunda frente em uma guerra financeira de grandes potências. A grande nação vermelha já havia tomado medidas humilhantes para evitar violar as sanções dos Estados Unidos. Os bancos estatais chineses, por exemplo, se recusaram a abrir contas para a executiva-chefe de Hong Kong, Carrie Lam, depois que os americanos impuseram sanções a ela. Há sanções do Ocidente que têm chance de mudar o cálculo do Kremlin. No entanto, podem forçar um repensar em Pequim. Se alguma vez houve um momento para tentar minar o poder financeiro americano, seria este. Afinal, em termos de impacto na economia global, duras sanções financeiras contra a Rússia podem muito bem ser o maior uso de sanções desde que os Estados Unidos visavam as finanças japonesas e as importações e petróleo antes da Segunda Guerra Mundial. É por isso que a Rússia pode pensar que os americanos poderiam estar blefando quando ameaçam com sanções dramáticas. O Kremlin acredita que tem uma tolerância muito maior ao risco do que os seus colegas americanos ou europeus. E isso é de fato. Se Biden leva a sério o uso de sanções para moldar o cálculo da Rússia, seu governo precisa aprimorar suas mensagens e saídas alternativas que Rússia e China possuem na manga, dificultaria a estabilidade das transações comerciais entre as partes e forçaria as principais empresas chinesas bilaterais a quebrar contratos ou parar de fornecer suprimentos aos usos. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para receber o próximo vídeo. Acompanhe nossas redes sociais, acesse o nosso Instagram e entre no grupo de análise no Telegram.